Será que os looks que vemos nos manequins das lojas ficam realmente boas? Eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou experimentar os looks dos manequins. É normal quando a gente vai numa loja encontrar vários manequins com vários lookinhos diferentes, mas vocês já pararam pra pensar se aquele look realmente fica bonito no corpo ou se combina apenas com o manequim? Eu vi a ideia desse vídeo no Instagram da Giovanna Bertozzi, achei fantástica e resolvi trazer aqui pro canal. Que consiste em ir em algumas lojas de departamento, analisar o look de alguns manequins, que são aqueles bonecos que estão parados na loja com as roupas no corpo, e analisar esses looks e tentar imitar no provador pra gente ver se o look vai ficar legal ou não, e também sobre o caimento dessas peças. Eu fui em duas lojas, na C&A e na Riachuelo, a Renner não tinha muita coisa assim, que eu achei que fosse muito o meu estilo, e também não consegui encontrar as peças que correspondiam ao meu tamanho, por isso eu acabei ficando apenas na C&A e na Riachuelo, e vou mostrar pra vocês todas as peças que eu experimentei e o que eu achei de cada uma delas. Então vamos começar. Vamos começar com o meu amorzinho, que é a C&A. Para o primeiro look, eu escolhi o manequim da nova coleção da Bruna Marquezine com a Sasha Meneghel, e é esse conjuntinho de tricô laranja. Eu achei ele bonito no manequim, mas no corpo... Não sei se é porque eu não tenho 1,70 de altura, mas eu achei que esse visual me deixou super achatada. O tecido é bem pesado, é bonito, mas eu achei que não combinou comigo. Todas as peças eram no tamanho P. A saia custava R$139,90 e a blusa R$129,90. Esse foi o segundo look escolhido para a C&A, que também não estavam com muitas opções legais de manequim. Agora no corpo, eu achei que a calça ficou com uma vibe meio aladinha, assim, jasmini do aladinho. Eu não curti muito, não. Eu até me senti um pouco turista gringo, com essa camisa e a calça. Acho que é muita cor pra mim, eu não tô acostumada. Usando separado, eu acho que super rola, mas junto pra mim não dá. Todas as peças são tamanho P. A calça é 38, só que ela ficou enorme. Eu fiz um truque atrás pra não aparecer que ela tava tão grande assim, mas eu teria que mandar ajustar numa costureira de qualquer forma, porque ficou bem grande. A calça eu não peguei o preço e eu também não encontrei no site. Mas a camisa tá R$79,90. Agora vamos para a próxima loja. A próxima loja foi a Riachuelo e logo de cara eu já vi esse lookinho que eu amei, logo na entrada. Uma calça meio mom, meio jogger, em jeans e um top de elástico pink. E esse foi o look que ficou melhor no meu corpo. Eu amei demais a calça, o caimento, não precisa ajustar nada. Nossa, ficou incrível. Eu peguei tamanho 36 e ficou perfeito. O top eu peguei P e eu achei que ficou ótimo também, muito bonito. O top tava R$49,90 e a calça R$119,90. Então esse look tá super aprovado. Para o próximo look eu escolhi esse que é bem diferente, uma vibe festival eletrônico. Foi o que mais me chamou atenção de todos os looks que tinham na Riachuelo. Olha, sinceramente eu não dava muito pra esse look, mas eu até que eu gostei no corpo. Os shorts é de um material plastificado e vem com um cinto igual fecho de mala. Eu achei um pouco duro pra abrir, mas eu achei ele muito bonito. E a camiseta é um tie-dye, um amarelo, neon, quase verde também. Fica um visual bem chamativo, todo neon. Não me deixaram entrar com a bolsa pra provar o look todo. Mas apesar disso, eu gostei bastante do visual, achei bem jovem. Os shorts estavam R$89,90 no tamanho P e a camiseta também no tamanho P R$49,90. E esse look também tá super aprovado por mim, bem chamativo, mas eu achei bem fashionista. Agora, o último look foi um dos meus favoritos. Eu achei uma graça esse conjuntinho de shorts clochar com kimono. Mas no meu corpo eu achei que o kimono ficou bem largo. Ele é tamanho único, então não tinha muito o que fazer. E achei que ele ficou largão, mesmo a proposta dele sendo essa. A camisetinha só tinha G, achei que ela ficou um pouco grande, mas mesmo assim ficou bonita. E os shorts eu peguei no tamanho 40. Mesmo sendo uma numeração maior do que eu uso, como ele tem elástico e ele tem essa amarração, eu consegui deixar ele bem ajustado no corpo. E foi uma peça que eu fui super tentada a levar. O kimono tava R$119,90 e os shorts R$89,90. E aí, qual desses looks você mais gostou? Tanto no manequim, quanto no meu corpo. Porque no manequim é uma coisa, né? A gente olha, tá tudo bonito, o manequim é alto e você fala, nossa, que maravilha. Aí você coloca e a realidade é outra, completamente diferente. As peças, elas não ficam bem ajustadas. Ou elas ficam muito compridas se você não é tão alta assim. Mas eu achei muito divertida essa experiência. E eu queria saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Porque foi muito legal. Eu trouxe apenas 5 looks. Mas eu posso trazer mais looks das próximas vezes. E também de outras lojas. Me deixem aqui embaixo o que vocês acharam. E quais lojas vocês querem que eu faça da próxima vez. E lembrando que você ganha desconto comprando na C&A online. Se você ainda não assistiu o meu vídeo falando exclusivamente sobre esse desconto da C&A, vou deixar linkado aqui em cima. Mas eu já adianto pra vocês que eu tenho um código de consultora que dá 10% de desconto em todas as suas compras online. Tanto no site, quanto no aplicativo. É só digitar na aba código de consultora. Quando você colocar todas as suas peças no carrinho, lá vai ter essa partezinha. Tem a parte cupom de desconto. Aí você desce um pouco mais. Código de consultora. Escreve Isabela Martim. Tudo junto em letra minúscula. E aí você ganha 10% de desconto. E fica de olho no meu Instagram. Porque eu sempre aviso quando meu cupom tá valendo 15%, 20%. Então já aproveita. Garante as suas peças. Porque é sempre bom um descontinho, né? E vocês sabem que eu amo. Então eu amo trazer desconto pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!